Música Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Após ser aprovada em segundo turno na Câmara dos Deputados, a proposta de emenda à Constituição que cria um teto para os gastos públicos segue agora para o Senado. Segundo o governo, com essa medida, o Brasil deve recuperar a credibilidade e atrair investimentos. A repórter Thaisa Dias traz outras informações para a gente ao vivo do Palácio do Planalto. Oi, Thaisa. Oi, Renata. Ontem à noite, logo depois da aprovação da PEC que limita os gastos públicos na Câmara dos Deputados, o porta-voz da Presidência da República, Alexandre Parola, conversou com os jornalistas aqui no Palácio do Planalto. Segundo ele, o presidente Michel Temer agradeceu a aprovação em segundo turno do texto principal da proposta. Parola disse ainda que na avaliação do presidente, o resultado reafirma a convicção da sociedade em manter responsabilidade com as contas públicas e representa um sólido consenso nos rumos que o país deve seguir. Temer afirmou ainda, segundo Parola, que o governo vai continuar investindo em saúde e em educação. E hoje, um outro projeto considerado importante pelo governo está na pauta do Plenário da Câmara. Os deputados devem concluir a votação do projeto de lei que desobriga a Petrobras de participar de todos os blocos de exploração no pré-sal. Eles vão analisar sugestões de mudança no texto original desse projeto que foi aprovado no início do mês. Para o governo, esse projeto que está em fase de tramitação final no Congresso Nacional vai atrair investidores e gerar receitas para os estados. E aqui no Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer tem hoje uma agenda bem extensa. São várias reuniões com deputados, senadores e também com os governadores de Pernambuco e do Espírito Santo. Renata, é com você. Obrigada pelas suas informações, Thais, até daqui a pouco. Foi definido o orçamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço para o próximo ano. E quanto será investido em habitação, infraestrutura e saneamento básico? Para 2017, foram destinados quase R$ 87 bilhões para investimentos, sendo R$ 63,5 bilhões para habitação popular, R$ 14 bilhões para infraestrutura e R$ 9 bilhões para saneamento básico. Com esses recursos, além de ampliar o acesso à casa própria e a qualidade de vida dos brasileiros, a expectativa do governo é também gerar mais de R$ 2 milhões de empregos. O FGTS é muito importante nessas áreas. Em habitação, a gente está vendo aí os recursos da poupança. Então, tem se reduzido o financiamento com recursos da poupança. E o FGTS tem sido muito importante para manter o emprego e os empreendimentos na área de habitação. E na área de saneamento, o FGTS é a principal fonte de financiamento. Então, ele tem também uma importância muito grande. E a mesma coisa para a área de mobilidade e infraestrutura urbana. Inclusive, nessa área, a gente vai ter um aumento significativo do orçamento para o ano que vem. Na reunião, também foi definido o orçamento do FGTS para os próximos anos. Saneamento básico vai contar com mais recursos do fundo. O desligamento das TVs analógicas do Distrito Federal e cidades do entorno, que terminaria hoje, foi prorrogado para o dia 17 de novembro. Mara Kenup tem os detalhes. O desligamento da TV analógica aqui no Distrito Federal foi adiado porque uma pesquisa da Anatel apontou que menos de 93% das residências estão prontas com TV e conversor para receber o sinal digital. Esse percentual de 93% é o percentual mínimo exigido para que o sinal analógico seja desligado. De acordo com o presidente da Anatel, a decisão foi tomada em consenso com as operadoras. Foi uma decisão consensada com todos os radiodifusores, em que eles têm a possibilidade de decidirem o momento oportuno de cada um. Então, se inicia assim no dia 26 desse mês e o prazo se estenderá até o dia 17 de novembro. E lembrando que quem faz parte do Cadastro Único, como os beneficiários do Bolsa Família, tem direito a um kit conversor de graça. Basta ligar para o telefone 147. De Brasília, Mara Kenup. Vamos falar agora de saúde. 3 milhões e meio de reais para testes rápidos do Zika vírus. O Ministério da Saúde vai distribuir um milhão de kits em novembro, mais um milhão em dezembro e o restante em janeiro. 119 milhões de reais foram investidos na compra desses testes. O Ministério da Saúde comprou 3 milhões e meio de testes rápidos para identificar o vírus da Zika. O Laboratório Público Bahia Farma desenvolveu a tecnologia que garante rapidez no resultado, melhorando a eficácia no tratamento. O teste detecta a Zika em 20 minutos. É possível saber se a pessoa está infectada ou se ela já teve contato com o vírus em algum momento. O teste disponível atualmente diagnostica apenas infecções com até seis dias. Foram investidos quase 120 milhões de reais na aquisição dos testes, que garantem o abastecimento do Sistema Único de Saúde por um ano. Eu acredito que isso vai ser muito útil para que nós possamos combater a Zika, que é um assunto grave, com consequências graves. Nós temos 85% de redução de casos de Zika, de microcefalia, relativamente ao mesmo período do ano passado. Temos uma série de ações que o Ministério está fazendo. Hendo publicamos recentemente o CNPq, a seleção de mais de 60 projetos que são financiados de pesquisa de Zika pelo Ministério da Saúde, Ministério da Educação e Ciência e Tecnologia. Então existe uma série de ações feitas nesse sentido. O público prioritário são as gestantes, crianças até um ano e pessoas com síndromes neurológicas. Nós estamos disponibilizando este teste justamente para que a gente possa cuidar das crianças e evitar, especialmente das gestantes e das pessoas que queiram eventualmente fazer uma investigação antes de engravidar. Mas a prioridade é gestantes e crianças. Esse teste identifica infecções recentes de até duas semanas antes do exame e também se a pessoa foi infectada há mais tempo. Nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações ou ao meio-dia na próxima edição do Repórter NBR.